Fala aí senhores e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de meu amigo Finalmente eu voltei, sim, depois de 5 meses, eu falei que eu ia ficar 2 meses se não custa vídeo Mas eu fiquei 5 meses, também eu ainda tava sem celular, então foi complicado Mas eu finalmente tô de volta e dessa vez eu voltei com tudo, eu voltei pra ficar A não ser que eu seja roubado novamente, mas eu espero que não Mas bem, vamos direto pro vídeo e o que que é a relação desse vídeo? É uma highlight, e essa highlight é de que? Stand Off Stand Off 2, pra quem não conhece, é um jogo FPS, praticamente uma cópia de CSGO Mas é isso, é o CSGO Mobile, é legal Tá, bem galera, eu fiz uma highlight, mas eu não fiz a highlight pro meu canal E eu sim pra outro canal, que o nome do canal é a PFW, que no caso é o nosso clã Vamos dizer um clã, tá ligado? Tipo, vamos pensar assim, tipo, pensa em INTZ, tá ligado? BRK, no PUBG, no caso Mas, tipo, é o nosso time, entendeu? É o time Então eu quero que vocês dão uma posta lá A gente criou o canal há pouco tempo Mas já tem duas highlights, que no caso é a minha highlight de apresentação E a do Davi, que no caso é do DWL, que no caso é o Davi Widmer Tá, o canal dele vai tá bem aqui em cima, no card Se eu ainda conseguir colocar card, se não apareceu ou não apareceu, mas tudo bem Mas qualquer coisa o link do canal dele tá na descrição Bem, ele também fez uma highlight, os meus outros amigos também vão fazer uma highlight E é isso aí, vai ser highlight pra todo quanto é lado Mas eu vou focar um pouco mais agora no meu canal E, bem, eu quero que vocês fiquem com a highlight E, sério, deu trabalho Deu trabalho, eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo uma edição Nesse nível um pouco mais elevado Mas ok, tá, é, fiquem com a highlight porque Mano Fiquem com, véi Ficou gostosa de se ouvir Calma aí, de se ouvir? Não, 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 de se ouvir não De se ver, de se ouvir Não, calma aí Calma aí, foi de se ver ou se foi de se... Não, 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 não I'll rise again Run into the jungle Until the end I can live forever I'll rise again Keep rising up Every time I'm knocked down It's a struggle that reminds me So heaven don't feel me now Cruze Put the wings upon my feet Hold on Save my soul Take my pain I know All I know All I know Always Champion I can take a beat And I'll rise again Running through the jungle Until the end I can live forever I'll rise again Keep rising up I'm Champion I can take a beat And I'll rise again Running through the jungle Until the end I can live forever I'll rise again Keep rising up I'll rise again 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 Rise up, rise up